Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós vamos fazer um bolo de nozes, sucesso da Tamiris, isso mesmo, esse bolo para ficar na história, espero que vocês gostem, é um bolo um pouco diferente, não é um bolo tão comum, nós procuramos não fazer bolos caros, e nós somos fãs de bolos, vocês já perceberam, e eu gosto muito de fazer essas coisas, não sou muito fã de carne vermelha, não fizemos no programa, porque uma que carne vermelha, principalmente aqui em casa, no estúdio do programa de casa, quase ninguém come, mas isso não vem ao caso, isso não importa. Eu vou fazer um bolo hoje, para que você sirva para as suas visitas, é um bolo assim, diferenciado, porque vai nozes, vai maçã, e lembrando das nozes, de castanhas, e de muitas outras especiarias que vocês encontram, lá no celeiro nacional, lá com a Eliana, tá bom? Muitos produtos novos chegaram, muitos lançamentos, então não deixe de visitar o celeiro nacional. Eu vou começar a fazer o meu bolo, para vocês, o forno já está aquecendo, mas eu preciso falar das empresas que estão na minha cozinha, as empresas de sucesso, Zael Alimentos, que são lançamentos que estão na minha cozinha, porque eu estou com muitos produtos. Você, minha amiga, falando de doce, falando de bolo, você já usou na sua culinária o achocolatado? Ainda não. O achocolatado é especialíssimo para você fazer bolos e tortas. Outra novidade também, para quem gosta de fazer doce, você já conhece o coco ralado em flocos da Zaeli? Ainda não. Faça questão que você compre nem com um pacotinho e você use, utiliza em casa, nas suas receitas. Você vai ver que qualidade. Aqui nós temos champiões, nós temos pepino, nós temos os molhos, nós temos até um molho especial aqui que eu gosto de usar para a salada. Eu gosto de usar para a salada esse aqui, porque ele é muito bom. Nós temos mostarda, nós temos o ketchup, nós temos as pimentas, nós temos tomate seco, nós temos os patês, nós temos quinoa, essa delícia, açúcar mascavo, Zaeli, nós temos amido de milho, nós temos sal, arbelas, massas. Temos parafuso, nós temos o espaguetinho. Já falaram espaguete aqui porque são fãs do espaguete, né? Então nós temos os vinhos, azeites, da marca Zaeli. Peças Zaeli sempre. E na minha cozinha eu sempre tenho também produtos Sara. Na minha culinária hoje eu vou usar canela em pó Sara, eu vou usar bicarbonato Sara, eu vou utilizar açúcar da marca Sara, e vou utilizar os outros ingredientes que eu comprei no Planalto. Tudo isso para nós, para você, no dia de hoje, no programa Nossa Casa, para a sua casa, para a sua casa abençoada, o seu lar abençoado. E nós vamos começar a nossa culinária. Mas eu quero agora ir para o nosso apoio cultural da cozinha, Zaeli Alimentos e também supermercados para lá. Zezé está pronto? Ele já está aqui te esperando? Prontinho! Olha, ele é um gato, viu? É, gente, agora eu vou me apresentar com quem já tem mais de 45 anos de carreira. Com vocês, Zaeli. E nós estamos juntos para fazer sucesso com mais de 300 produtos diferentes feitos na própria Zaeli. Eu já fiquei fã de todos eles. E se você ainda não é, também vai ficar. Leve esse sucesso para a sua casa. Be de Zaeli! No Planalto, qualidade é tradição, qualidade é compromisso. Como aqui no açougue, com carnes da melhor procedência, que a gente conhece e confia. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Vou colocar aqui, três ovos ligeiramente batidos. Uma xícara de óleo, mas dois dedinhos para encher. Então, mais de meio um pouquinho. Aquela xícara que você toma café de manhã. Quando vai especiarias, geralmente, eu gosto de fazer, claro, com óleo. O açúcar. Baunilha. Canela em pó. Vocês vão acompanhar aí tudo depois, a quantidade, tá? Bicarbonato. Ai, que pena, né? Estava úmido aqui a minha camboquinha. Um pouquinho de sal. Eu vou bater bem esse aqui, daí eu coloco o fermento. Bem batidinho, tá? Uns três minutinhos. Bom, bem batidinho. Eu vou colocar o fermento em pó, mas dá uma batidinha bem, bem rapidinha, tá? Vamos deixar aqui. Agora, de pertinho, nós vamos fazer um outro processo. Aqui, na tigela, eu vou colocar as maçãs. Pode cortar com casca e tudo, se quiser. Se quiser tirar a casca, eu tiro. Eu não gosto de tirar. Eu só tiro a semente dela. Mas eu aproveito tudo. Nossas nozes trituradas. Mais um produto Zaeli. 200 gramas de passas. E a nossa farinha de trigo. E mexer bem. Misturar. Bem misturadinho. Legal, né? Esse bolo, você vai se deliciar. E um bolo. É um bolo calórico, sim. Mas com fibras, né? Um bolo diferente. Que você vai ter aí, para apresentar para as suas visitas. Mistura bem misturadinho. Agora, aquele que você bateu no liquidificador, você vai colocar aqui. Que não é muito. Aí fica grosso. Eu não gosto de fazer masculinárias mais sofisticadas. Porque, às vezes, tem muita gente que não pode fazer. Eu fico com uma... Eu fico com dozinha quando eu encontro. Muitas pessoas falam assim, Ai, eu assisti teu programa ontem. Mas que delícia. Que delícia aquilo. Sabe? E você saber que... Aquelas pessoas não... Não pode comprar. As nozes... Estão carinhas. Mas vocês encontram nozes de boa qualidade lá no celeiro. Eu peguei lá com a Eliane. A Eliane que está com a loja muito bem montada. Vocês vão encontrar muitos produtos. Sem glúteos, sem glúteos, sem lactose. É um espetáculo, gente. Bom demais. Produtos fitness? Muito. Você que é a geração saúde, gosta de cuidar do corpo, da sua saúde. Lá você vai encontrar também. Mexa bem. Mexa bem mexidinho, com paciência. Mistura bem. Tá? Porque o segredo é você misturar bem. Já estou colocando. Você já observou que fica... Fica duro. Não se assuste. Você vai... Ajeitar bem na forma. Mais ou menos... 40, 45 minutos de forno. E nós, é claro que vamos esperar essa delícia de carne. Bolo saudável. Dá uma ajeitadinha, não precisa. Não se preocupe, não. E modelar ele aqui, porque ele vai crescer. E ele já junta tudo. Daí fica tudo bonito. Tá bom? Eu vou levar para o forno. E mostro para vocês. Prontinho. O nosso bolo está prontinho. Eu deixei ele viradinho, viu? Mas ele fica muito bonito. Eu vou cortar. Para você observar ele dentro. Olha só que espetáculo. As passas, uva passas, maçã e claro e as nozes. Um bolo super saudável. Muito gostoso mesmo. Aqui aí em cima. Mas eu achei ele que ficou assim tão bonito embaixo também. Meu forno é uma maravilha. Aqui está. Então, meu bolo de nozes que eu vou experimentar. Gente, eu já experimentei esse bolo, mas vocês vão adorar. Eu, como já conhecia, Espetacular e saudável. Quem é intolerante à lactose, não vai leite. Aí está mais um sucesso do programa Nossa Casa. Espero que vocês gostem. Ficou muito bom. E sucesso para todos vocês. E eu fico aqui com o meu sucesso. Em nome de Zael Alimentos, Supermercados Planaltos, Produtos Sara, Se Crede, Quem Coopera Cresce, Casa Matos e Matos Decor. Agora o Michel Caetano vai passar para vocês os ingredientes que vai nessa belícia. Não deixe de fazer. É um bolo um pouquinho mais caro. Mas vale a pena. É um bolo um pouquinho mais caro. É um bolo um pouquinho mais caro. É um bolo um pouquinho mais caro. É um bolo um pouquinho mais caro.